Uma no mundo de Narnia É o brinche, hein? Oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana Oh nanana, oh nanana, oh nanana, oh nanana A maioria das amigas da minha irmã querendo citar Oh nanana, oh nanana, olha as amigas da minha irmã Que venda querendo citar Vai, esse é o DJ CK